Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz E agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar nem te perder Pois sem teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois se eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos eu sofro demais Eu nunca imaginei que alguém me amasse como você É por isso meu amor que eu luto por nós dois É assim Eu mudei só pra te fazer feliz Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar nem te perder Pois sem teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos eu sofro demais Eu não vou te deixar nem te perder Pois sem teu calor Pois sem teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos eu sofro demais Eu não vou te deixar nem te perder Eu não vou te perder Não vou te perder Eu não vou te deixar Eu não vou Não vou te perder Eu não vou Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar